O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados, data, hora e assinatura do requerente ou de seu representante. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados, inciso I, órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, inciso II, identificação do interessado ou de quem o represente, inciso III, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, inciso V, data e assinatura do requerente ou de seu representante. Atenção, o artigo não menciona, hora.